Estamos iniciando a videoaula 398, suporte do bloco prismático Inventor 2023. Dando sequência ao nosso projeto, nosso projeto é o dispositivo com bloco prismático. Aqui está o nosso projeto, é um projeto pequeno com bloco prismático e o suporte e depois o parafuso. Esta peça em dourado é o suporte em 3D e aqui as suas medidas em 2D. Lembrando que esta videoaula é sugestão de um aluno. Vamos aqui em novo, eu sempre prefiro iniciar por aqui, novo, métrico, standard minipsis IPT, inventor part, inventor modelo, criar. Expandir a origem, iniciar esboço 2D, plano XY. Vou fazer um círculo de 80, eu gosto de fazer uma linha aqui, horizontal, tem várias formas de modelarmos uma peça. Eu pego o midpoint aqui, o ponto central e seleciono aqui. Esta linha, botão direito, linha de construção. Vamos agora em aparar. Vou fazer uma linha, vou fazer este perfil. Podemos usar o deslocamento. Selecione aqui para fora 15 milímetros. Aí, eu apago aqui. Estender. Aparar. Vou fazer também uma linha no centro. Botão direito, linha de construção. Esta medida, 31, restrição, tangente. Eu vou tangenciar esta linha com este círculo. Vou pegar o alinhamento daqui com este ponto. Aí, ele trava. Esta altura, até aqui, 50. Esta altura, 19. Espelhamento. Vamos agora em espelhamento. Está aqui o espelhamento. Está aqui dentro da ferramenta padrão. Vou selecionar esta linha, esta, esta. Linha de espelhamento. Vou selecionar aqui. Aplicar. Concluído. Vou pegar esta restrição. Este ponto com este. Aí, travamos. Vou fazer uma linha aqui. Vou pegar a restrição vertical. Midpoint, ou ponto central. Seleciono com este ponto. Esta medida, é 28. Vou descer até aqui. Também vou descer até aqui. Aparar. Esta medida, da base aqui, até aqui. 134. Está pronto o nosso perfil. Encerrar esboço. Extrusão. Selecione este perfil. E também este. Os dois perfis. Simétrico. 25. Vou dar ok. Arredondamento. 2 milímetros mesmo. Nesta aresta. E nesta. Vou dar ok. Vamos no comando furo. Selecione furo roscado. Isometric profile. Tamanho 16. Uma rosca M16. O passo será 2. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Só para garantir. Vou colocar. 50. Por exemplo. E aqui 60. Só para garantir que vai furar aqui. Assim não precisa nem fazer conta. Quanto tem desta face até esta. Vou selecionar aqui. É difícil enxergar. Mas tem um pontinho amarelo aqui. Que é o centro desta face. Se eu pegar aqui escorregar e soltar até aqui. Você centraliza. Ele é meio chato de pegar. Mas você consegue centralizar. E dê ok. Ou. Se quiser pode dar as medidas. Vou fazer com medidas. Vou fazer com medidas para vocês verem também. Furo. Já está memorizado. Selecione aqui. E dê ok. Essa medida aqui vai ser 12.5 dessa aresta. A primeira coordenada. E a segunda coordenada. 14. E dê ok. Se quiser podemos fazer um chanfro. Exemplo. Nesta face. Só para não cortar o dedo. De repente para manusear. Nas faces externas só. Vou deixar assim. Apesar que em desenho técnico. Colocamos sempre uma nota. De chanfro. 0.2. 0.3. 45 graus. Assim na lima. Ele só quebra os cantos. Para não machucar as mãos. Na hora de manusear a peça. Finalizamos. O suporte do bloco prismático. Agora aplique material e aparência. Vou selecionar aqui. A peça 3 do meu caso. Padrão. Vou colocar suave laranja. Só para ganhar tempo. E aqui está. O nosso suporte. Com aparência. E finalizamos a nossa videoaula. Eu queria agradecer mais uma vez. A todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. E como os alunos falam. Professor, você não pede like. Quem puder deixar um like. Para me ajudar. Eu agradeço muito. Mas só de vocês estarem assistindo as minhas aulas. Já me deixam felizes. Já me deixam feliz. Espero que vocês estejam felizes assistindo as minhas aulas também. Muito obrigado a todos. Mais uma vez. Até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Obrigado.